Bombeiros, emergência, firmeiros. Nossa, meu bebê tá engasgado. Esse bebê tem quantos meses? Seis meses. Pelo amor de Deus. Vou te passar no bombeiro, tá? Tá. Meu filho. Pronto, pronto, Sargento Jerkin. Pelo amor de Deus, me ajuda, meu bebê engasgou com remédio. Então me fala, com o que que ele engasgou? Com o de pirônia que eu dei, porque ele tá com febre. Líquido? É, tá bom. Tá, então tá bom. Eu não tava falando, pelo amor de Deus. Só que é o seguinte, eu preciso que você fique mais tranquilo pra eu poder te dar a instrução. Pode ser? Tá, tá, tá. Então tá bom. Você tá sozinha? Tô, tô. Tá sozinha? Então tá. Como que ele tá? Ele tá com a boca roxa? Tá. Tá? Então tá bom. Então o que você vai fazer? Você vai colocar... Presta atenção que eu vou te falar. Você vai colocar ele na palma da sua mão. Você vai colocar o peitinho dele na palma da sua mão. Tá? Vai virar a cabecinha dele um pouquinho mais baixa do que o corpo. Prender a perninha dele assim do seu lado e vai dar uns tapinhas nas costas dele. Deu tapinha? Saiu, saiu, né? Saiu? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltou ao normal? Ouviu? Conversa comigo. Eu consegui, chama. Confesso. Conseguiu? Consegui. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Fala pra Deus. Que meu Deus. Meu Deus. Então agora o que você vai observar nele? Vamos lá agora. Não era pra ele chorar agora, não. O quê? Não era pra ele chorar agora, não. Não, ele tá respirando. Tá. Graças a Deus. Olha pra mim. Ele tá respirando? Tá. Filho. Peraí. Filho. Filho. Tá, ele tá respirando agora, Deus. Tá bom. De toda forma, olha aqui, ó. De toda forma, eu preciso saber como é que ele tá. Pra eu saber se a nossa viatura continua indo pra aí ou não. 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 Saiu o que eu coloquei. A cirina, o remédio saiu. Ele só tá enjoadinho agora. Aí, ó, tá vendo a vozinha mesmo? Tá chorando? Tá. Aí agora ele começou a chorar. Amém. Fizem sentadinho do bebê, conforto. Amém. Desculpa a função, desculpa. Não tem problema não, você tem todo direito. Meu Deus do céu, que Deus te abençoe demais. Amém. Meu Jesus Cristo, ele tá bem, tá? Amém. Amém. Então tá. Como que estamos? Sargento Jerkin. Sargento Jerkin? Isso. O sargento Jerkin, muito obrigada. Por nada. Muito obrigada. Nossa. Por nada, eu não tenho método nenhum, não. Sei que conseguiu fazer. E o nosso Deus que ajudou, né? Glória a Deus. Amém.